Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, com a graça de Deus. E se vocês estão gostando desses vídeos que eu estou postando aqui no canal, já se inscrevam. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se inscreve aí no canal, dá o seu joinha para o YouTube entender que é um vídeo bom e recomendar para mais pessoas e ajudar aqui a Rosemais de Três, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! E gente, como vocês já viram aí na descrição do vídeo, eu quero primeiro contar um relato para vocês de como aconteceu comigo, para vocês entenderem e ver, às vezes é a mesma coisa que está acontecendo aí com vocês e vocês caíram de paraquedas aqui nesse vídeo, querendo uma solução e eu vim aqui mostrar a solução para vocês, tá bom? Gente, eu tinha uma coceira muito grande após o meu banho. Coceira no corpo, ficava pinicando o corpo inteiro, às vezes até a cabeça ficava pinicando. Pinicava nas pernas, o mais que pinicava era nas pernas. E é uma sensação muito ruim, quem sente isso sabe que é uma coisa muito ruim. É muito angustiante você ficar coçando e você passa óleo, passa remédio e nada de melhorar. E um dia, e aí várias pessoas me falavam, né, é da água, é devido ao cloro e não sei o que, pode ser o sabão que você está usando. E aí eu sempre mudando o sabonete, eu usava sabonete líquido, usava sabonete dove e nada. Todo dia era a mesma coisa. Chega, dava uma coisa ruim na hora de tomar banho. Ai, nossa, já vai começar aquela coceira de novo. Então, um dia, eu peguei e tive a certeza que não era da água. Eu fui pra roça, lá na casa da minha mãe, porque o pessoal fala que é devido ao cloro, né, ao cloro da água e tal. E aí eu fui lá pra casa da minha mãe, na roça, e lá é a água de cisterna, é a água de poço. E o que aconteceu? A coceira do mesmo jeito. Pra onde eu ia, quando eu terminava de tomar banho, me dava aquela piniqueira, que eu, ui, chega... É chato da gente sentir. Quem sente sabe do que eu tô falando. Então, eu disse, meu Deus do céu, o que que faz? E aí meu pai fez uma garrafada pra mim de dinharé, barba de mão, sabe? E aí eu tomei essa garrafada, porque ele falou que podia ser que era do meu sangue, alguma coisa assim. E aí eu tomei essa garrafada, pasmem, nada de passar essa coceira. E aí um dia eu tava aqui no YouTube, e aí eu pesquisando, né, porque eu gosto sempre de pesquisar no YouTube as coisas. E aí eu peguei e vi um vídeo de uma senhora que aí depois eu perdi, que eu não me inscrevi no canal dela. E aí agora toda vez eu não acho mais o canal dela. Então é por isso que eu falo, gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que é pra vocês não perderem, viu? Vocês verem aqui, depois você voltar e você não me achar mais. E aí eu vi ela falando uma dica, e aí eu disse, por que não experimentar? E aí, gente, tá aqui a dica que eu vou dar pra vocês. Se você sente essa coceira após o banho, já tentou de tudo e não conseguiu, eu vou dar uma dica. Testa aí, depois me fala aqui nos comentários se passou ou se não passou. Ó, azeite de oliva extra virgem. Eu tô tomando desse aqui, tá? Não tô fazendo propaganda, mas é porque eu comprei esse aqui e o outro é o orégano. E eu vou explicar pra vocês agora como que eu faço, como que eu tô fazendo. Eu já fiz duas vezes só, gente, e já cessou. Eu já usei mais umas três vezes, só que assim, já na segunda vez já cessou. Eu não sinto mais coceira nenhuma. Alguém pode falar que é devido a alguma coisa, outra coisa, mas o que, o que, a minha solução pra mim foi isso aqui. Tomar uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, extra virgem, tá, gente? O virgem ou extra virgem. Vocês tomar logo pela manhã é ruim, é horrível, mas pior ainda é a coceira que eu tava sentindo, né? E o chazinho. Eu faço só à noite. Já fiz duas vezes também, só. O chá eu fiz duas vezes. Faço um chá de orégano e tomei. Gente, eu tomo banho a hora que eu quiser, toda hora que eu quiser. Não sinto mais dor nenhuma de... dor não, de coceira nenhuma, sabe? Foi assim, ó, como colocar a mão em cima. É maravilhoso. Então, se você sente esse tipo de problema, faz aí, ó. Toma uma colher de sopa de azeite de oliva e faz um chazinho de orégano. Vocês vão ver. Depois vocês me contam aqui nos comentários, tá bom? E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, dá aí o joinha, compartilha aí com seus amigos, nas suas redes sociais e um abraço e fiquem todos com Deus.